Delícia, delícia, delícia! Olha, o Palhaço Tutu quer mandar um beijo, um abraço a todos os funcionários, a todos os clientes do restaurante Abacuque, o melhor da região do Vale Jaguaribe. Lá você tem o maior sabor em todas as comidas típicas, deliciosas. Vai lá, procure o meu patrão Robério e quem viu esse vídeo vai ter um desconto especial lá no restaurante Abacuque. Inclusive, o Palhaço Tutu está indo almoçar em final de semana, então dia dos pais, vai lá no restaurante Abacuque. Um beijo, tchau!